Nossa fulinha Tá resolvendo uma bala Se você morrer mano eu vou te xingar muito Falar pro céu e falar pra Deus Até o dispor kkk E depois falar que é peganinha Até o dispor Até o dispor kkk Mano é só pro Paraná Salve aí pro Paraná Paraná O bagulho é hardware Mano Vamos gravar isso Ai já tem que Acertei Consegue Molotovado Olha essa smoke mano Onde eu to velho Sei lá a gente plantou ai Segue o jogo Onde eu to mano Tá plantado Tira a cara velho Cara eu to de mek Tira a cara que ta plantado Tira a cara Vaza Vaza a cara Pô na moral Se eu fosse tu tranq Eu bania todos os pretos daqui Valeu valeu Ele é o unico mano Tu é preto mano Ai bane ban 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 Valeu Valeu não roubo o ip não suprito beleza césar que smoke do giz ah não é possiil é impossiil chama ele de macaco seu baiano, baiano do caralho seu baiano é melhor do você seu eu sou baiano e mais de agora meu irmão olhando ai é que ta o problema mano eu vou explodir a bahia junto com o bolsonado olha o tf10 o mousepad meu deus mousepad no o 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